Aumentando o seu conhecimento, irei mostrar para vocês a caixa de fusível pertencente à linha Volkswagen, geração 2, 3 e 4. Ela possui um total de 28 fusíveis, mais o 29 que equivale a 6 fusíveis reserva. Então vamos lá, fusível F1, buzina 10 amperes, 2, farol baixo lado esquerdo 10 amperes, 3, unidade de comando do sistema de freio ABS 10 amperes, 4, motor do ventilador do sistema de arrefecimento, primeira velocidade sem climatizador, ou seja, ar-condicionado 10 amperes, 5, farol baixo direito 10 amperes, 6, relógio, lanterna do compartimento de bagagem, lanternas interna e rádio 10 amperes, 7, lanterna dianteira traseira direita, 4 amperes, 8, luz de freio, interruptor da luz de ar-divertência, relampejo dos faróis 15 amperes, 9, motor do ventilador do sistema de arrefecimento, segunda velocidade 40 amperes, ar-condicionado, 10, climatizador 25 amperes, cor cristal, 11, livre, 12, micro interruptor da fechadura, LED do alarme, abertura da tampa traseira, 4 amperes, 13, modo do sistema de injeção eletrônica, válvula do filtro de carvão ativado, 15 amperes, 14, bomba de combustível, 15 amperes, 15, farol alto direito, lâmpada de controle do farol alto, 15 amperes, 16, farol alto esquerdo, 15 amperes, 17, limpador e levantador do para-brisa, lavador do vidro traseiro, 15 amperes, 18, farol de nebrina, lanterna de nebrina, 15 amperes, 19, tomada 12 volts, 20, lanterna dianteira traseira esquerda, 4 amperes, 21, iluminação no cinzeiro e acendedor de cigarros, lanternas da placa de licença, lanternas do porta-luva, luz indicador do funcionamento das lanternas, 4 amperes, 22, desembaçador do ouvido traseiro, 25 amperes, 23, limpador do ouvido traseiro, 10 amperes, 24, ventilação forçada, 25 amperes, 25, acendedor de cigarro, 10 amperes, 26, comando elétrico dos espelhos retrovisores, 4 amperes, 27, indicadores de direção, luz indicadoras, velocímetro, indicadores do nível de combustível e de temperatura do líquido de arrefecimento, 10 amperes, 28, farol de ré, 10 amperes, 29 então são os reservas, onde eu posso ter um fusível de 4, 10, 15, 25 e 30 amperes, já 4, 10, 25, 15 e 40 amperes, para as veículos equipados com climatizador ou motor 2.0. Observação, o rádio possui um fusível de 4 amperes, já 10 amperes é para os modelos com CD, localizado na parte traseira, para veículos com motorização 1000, o fusível F13, também protege o sensor de velocidade e o decorre do climatizador pelo modo de injeção eletrônica, ou seja, toda vez que nós fizemos uma pequena acelerada, iremos cortar o ar condicionado, o sistema de travamento elétrico das portas está produzido por um fusível de 10 amperes, localizado em conector adicional, sobre a central eletrônica, ou seja, a caixa de fusível. Qualquer dúvida, deixe-me comentar no canal, compartilhe esse vídeo, não esqueça de dar aquele like para dar aquela força no canal e obrigado amigão, fui!